Música Em Petrópolis, moradores do bairro Quarteirão Brasileiro pedem a extensão da linha de ônibus João de Deus Mas para isso, a prefeitura precisa antes executar uma obra para que o veículo tenha espaço de manobra A reivindicação já é antiga e muitos moradores dependem do coletivo, confira Na rua João de Deus, no bairro Quarteirão Brasileiro, existe transporte público, mas... O ônibus da linha 507 que atende a comunidade só vem até este ponto onde ele faz a manobra e segue novamente para o centro de Petrópolis Agora, os moradores eles dependem que o ônibus vá um pouco mais para atender toda a comunidade E lá em cima tem bastante gente que precisa, não é mesmo? Inclusive tem duas pessoas deficientes que dependem muito desse ônibus lá em cima São cerca de 200 metros de ladeira que eles são obrigados a percorrer a pé O ônibus fica lá embaixo, sobe isso aqui todinho com bolsa Muitas vezes a gente desce até para ajudar pessoas aqui a subir A proposta dos moradores é que o ônibus venha até este ponto Mas para isso, é preciso fazer aqui uma obra de contenção no barranco que existe aqui A necessidade dessa obra é para que o ônibus faça a manobra aqui nesse ponto Além disso, eles também precisam de um recapeamento no asfalto que está muito ruim O seu Hernani, ele já tem aqui um laudo da Defesa Civil falando da necessidade dessa obra Agora, o senhor levou esse laudo para a Secretaria de Obras? O que eles responderam para o senhor? É, eles pediram a CP Trans que viesse aqui fazer a avaliação A CP Trans já fez a avaliação e agora a CP Trans tem que mandar para eles Eu já mandou para eles, essa semana mesmo vou ver a respeito disso aí Para ver o que se pode fazer aqui É uma barra, né? Agora, em nota, a Prefeitura informou que para a obra de extensão da rua ser realizada É preciso uma intervenção mais complexa com obras de contenção de encosta, entre outras ações A Secretaria de Obras garante que está em busca de recursos para a realização das melhorias Que viabilizem o projeto, porém ninguém deu data, né? Então ninguém sabe quando esse problema lá dos moradores do bairro será resolvido Tomara que seja rápido